Bem-vindo à segunda parte do vídeo sobre se livrar deste vício, deste malefício que está cometendo vamos dizer que é 80% dos jovens da nossa geração na parte 1 eu te falei sobre por que você é tão viciante, eu te falei um pouco da revolução francesa, da revolução sexual e da libido e hoje eu quero te apresentar um outro conceito, um conceito cara, e assim, o que eu vou te falar aqui não é o que eu quero que seja, mas é o que se constata, que fica próximo de uma realidade através do que a gente pode estudar, cientificamente ou não, mas o que está acessível na internet para todos eu preciso que você entenda a diferença, que existe uma diferença nos seus impulsos e por isso talvez um nofap seja uma solução, mas não para todas as pessoas que para algumas pessoas isso mais atrapalha do que ajuda existe uma diferença nos seus impulsos que é o impulso sexual e o impulso do vício, que é o impulso da endorfina, o impulso da obtenção do prazer por isso que muitos caras já deve ter visto um homem mais velho que tenta parar de fumar, fumou a vida toda aí ele parou de fumar e aí o cérebro tenta sabotar ele, buscando outras formas de obter endorfina, aí ele se torna um alcoólatra ele começa a beber depois ele para de beber e ele tenta outra coisa, e fica viciado em doces, por exemplo e o cérebro está sempre buscando essa endorfina, porque não é fácil para o nosso cérebro simplesmente parar de receber endorfina então vai ter um período de adaptação, um período em que tudo vai ficar mais cinza, vai ficar mais depressivo você vai ter vontade de chorar, vai perceber que a vida não faz mais sentido isso é perfeitamente normal e compreensível é que qualquer pessoa que se liberta de um vício, passa por isso, não tem como mas isso é diferente do impulso sexual o problema do vício nesse negócio que nós estamos falando aqui, comparado ao vício em drogas comparado ao vício em narcóticos, em álcool em vício em comer também, é que esse vício está ligado a algo visceral são duas coisas se misturando, o impulso da obtenção do prazer da endorfina se misturando com o impulso sexual, a sua libido, a sua vontade de potência aquilo que faz tudo se mover dentro de ti então quando você para, quando você corta, pode ser horrível, o resultado pode ser catastrófico a primeira coisa que você tem que entender quando se trata de se libertar desse vício, é que você tem dois impulsos, um é a obtenção da endorfina através do negócio ali, o outro é o impulso sexual você não pode cortar o impulso sexual, porque aquilo faz tudo girar, aquilo move o mundo, move você também então você precisa ter o equilíbrio dos dois e entenda que a libertação ela pode até acontecer, mas ela vai ser gradual e toda vez que você cortar bruscamente o negócio, vai fazer com que você volte cada vez com mais vontade cada vez pior no seu vício levando isso em conta, aí você me pergunta, ok Copini, então como é que eu vou fazer, qual estratégia eu vou usar para a libertação desse negócio, primeiro de tudo eu quero dizer que se você está numa situação que ela é realmente crítica no seu relacionamento na sua saúde emocional, na sua vida social, na sua saúde como um todo considere buscar ajuda de um profissional hoje em 2022 já existem pessoas que estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de problema é claro que do seu ponto de vista, é um pouco difícil buscar ajuda nesse sentido pois é, como é que eu posso dizer, constrangedor então dito isso, que é importante você buscar ajuda profissional vamos apresentar aqui uma pequena estratégia que pode funcionar lembrando que o objetivo dessa estratégia é criar um desvínculo gradual do consumo de material adulto erótico eu quero que você, a primeira etapa, a primeira etapa, você vai separar todas as etapas por um período que vai ser definido por você esse período ele pode ser definido por, tipo assim dependendo do seu grau de vício, então se o seu grau de vício é muito grande ele afeta muito a sua vida, eu sugiro que a etapa seja maior há alguns estudos, e também há controvérsias, de que um hábito demora 21 dias para se consolidar então se você quiser largar o vício de café em 21 dias, vai demorar 21 dias para que o seu corpo entenda que não precisa mais de café, há controvérsias mas eu vou trabalhar com esse número, então digamos que o período número 1 seja ali de 21 dias, se o seu vício é um pouco mais ameno bota para 10 dias, não precisa ser 21, se o seu vício é mais ameno, ainda é bem mais ou menos, bota para uma semana pode ser assim, mas que não fique menos de uma semana fazendo isso olha só então eu vou falar agora, quando eu falar, eu vou usar a palavra período, eu não vou usar a palavra uma semana, ou 10 dias, ou 21 dias, é você quem vai definir a duração do seu período então beleza, no período, primeiro período 10 dias, ou 21 ou 7, não importa no primeiro período, eu quero que você quebre no seu cérebro, um negócio chamado rotina, ou seja se todo dia, você tem o hábito de fazer esse negócio às 10 da noite, você pode perceber que se um dia você não fizer, a vontade vai vir lá pelas 10 para as 10, você já vai meio que se preparando o seu corpo já se prepara, já começa a ficar com um impulso e você já começa a buscar, assim inconscientemente olhar para as coisas, olhar para o seu instagram, para as suas redes sociais e observar as curvas femininas que é aquilo que é a sua faísca é o seu gatilho então a primeira coisa nesse primeiro período, é quebrar o horário ou seja, em palavras muito claras, você vai continuar fazendo durante o primeiro período inteiro mas nunca no mesmo horário nunca no mesmo horário nunca no mesmo horário é sempre às 10? faça outro horário, mas no dia seguinte você não repita, sempre em um horário aleatório esporádico é assim que você vai quebrar o primeiro nível do vício no segundo período você vai destinar, ou seja, fique claro, você vai passar o seu período inteiro continuando consumir este material mas agora com horários aleatórios no segundo período, você vai continuar fazendo aleatoriamente, mas tentar diminuir a frequência então você diz um número de quantas vezes você faz isso no seu dia, é quatro no dia seguinte vai ser três, no dia seguinte vai ser dois até chegar no número um por dia percebe que se você cortar, não vai dar certo vai vir vontade maior no dia seguinte então diminua gradativamente, gradualmente, correto? no terceiro período, lembrando que chegamos na terceira semana ou no terceiro 10 dias, ou no terceiro 21 dias e sim, o processo é demorado eu te falei, não espere menos de um ano para se livrar disso se você for profundamente possuído por isso terceiro período lembrando que até aqui você vem usando material adulto para inspiração ou ativação do seu desejo e ter o seu orgasmo e liberação da sua endorfina feito isso, agora você vai continuar cometendo este ato porém, sem o vídeo erótico o que você vai usar? você vai tentar usar uma coisa que é um pouquinho mais soft eu sei que você consome vídeos nas redes sociais que não é necessariamente erótico, mas tem um pingo de erotismo ali você vai usar esse material o que o objetivo agora é continuar fazendo com que o seu corpo não peça mais não peça em excesso a endorfina mas que crie um distanciamento gradual, no longo prazo e nesse momento, é o momento que você vai começar a contar eu digo, contar há quantos dias você está no FAP agora você vai contar há quantos dias você está sem consumir este negócio você está no Yes FAP ainda, mas está sem o negócio e conta, porque contar é importante porque todo dia que você vai olhar ali, você vai colocar um dia a mais e isso dispara uma endorfina dispara uma sensação de, estou seguindo um propósito você começou a contar depois disso, passando para o quarto período esse é um momento que você não vai mais usar nenhum tipo de inspiração virtual, digital que você vai passar longe disso é claro que isso exige muito autocontrole não é fácil por estar falando aqui que é gradual, então vai ser fácil não é fácil exige que você cuide para não ter o alerta para não ter a faísca, não ter o gatilho ou seja, você segue meninas nas redes sociais que costumam sensualizar para de seguir se possível se afasta, esse é um período crítico e aí você vai perceber que existe realmente de fato uma diferença nos seus dois impulsos que a gente não está falando do mesmo impulso quando a gente diz vídeos eróticos adultos e instinto sexual, desejo sexual vai perceber que as coisas são misturadas, mas elas não são a mesma coisa e vai perceber que agora existe um distanciamento entre as duas onde uma vai morrer e a outra vai ficar ativa ou seja, o seu desejo sexual se você entrar no nofap você vai se sentir melhor, obviamente porque a energia que você estava gastando com isso, ela não vai estar mais sendo gasta então você se sente mais energizado, sim e pode funcionar para algumas pessoas, sim mas com o tempo, não havendo um trabalho de desligamento do vício principal vai voltar e vai voltar pior então agora você vai continuar buscando endorfina buscando a sensação de relaxamento que um orgasmo te traz seja no ato em si, com uma pessoa, ou seja, com a sua própria mão mas sem nenhum consumo de material erótico adulto seja um vídeo ou seja, em rede social algo que é mais soft algo que é só sensualidade das pessoas que querem seguidores e outra, um parênteses aqui você não vai consumir nem quando estiver cometendo o ato namorando com a sua própria mão e nem quando estiver de boa fazendo nada olhando memes ou seja, aquilo não faz mais parte de você aí você coloca mais um numerozinho lá na sua contagem e coloca também que você começa a contar os dias que você está sem isso depois desse período, você vai se sentir muito melhor você vai se sentir mais ameno, mais pleno, mais limpo só que o teu corpo ainda vai pedir endorfina teu corpo ainda vai pedir algo que melhore a sua qualidade de vida ou pelo menos para você se sentir melhor, não se sentir nervoso, não se sentir estourado e aí você entra com esses repositores de endorfina que são atividades boas que podem elevar o nível, o patamar da nossa vida fazendo com que a gente não tenha gatilhos para cair ali então, uma dica muito óbvia vai treinar, vai para a academia e faz um treino para você acabar voltando para casa, você está endorfinado mudança de hábitos que te gerem endorfina para que você não precise disso você ter uma namorada vai perceber um aumento na sua qualidade sexual da sua relação com ela você vai perceber que o corpo dela está mais bonito, o rosto dela está mais bonito afinal, você não está poluído por imagens de mulheres perfeitas ou em poses que elas só conseguem fazer ali no filme e não na vida real em ângulos, em câmeras, em lentes que aumentam as curvas delas e você começa a perceber que você tem uma mulher extremamente linda na sua casa uma menina, uma namorada, uma esposa, enfim, vai saber a sua idade então você começa a explorar mais esse lado também por que eu não estou falando aqui em nofap? porque aí chegando no final desse período que vai dar cara, se você for muito viciado, meio ano, se você for mais ou menos uns dois meses porque aí é você quem vai decidir se você vai entrar em nofap e quais são os critérios que você vai decidir? bom, o critério é se isso vai atrapalhar a sua vida sexual ou não se isso vai te deixar mais produtivo ou não Copini, como assim atrapalhar a vida sexual? ejaculação precoce? ou você fica meio nervoso na hora? ou você percebe que precisa muito do ato sexual? é você quem vai julgar, então o critério vai ser exclusivamente seu o que importa é você se livrar deste primeiro vício então o vídeo erótico adulto e o ato em si são coisas diferentes eu venho falando isso há muito tempo chegando até aqui, você tem então uma luz no fim do túnel se você gostou dessa pequena estratégia, então eu te recomendo conhecer o que nós estamos ensinando esse protocolo de libertação desse vício dentro do Lover existe um treinamento meu lá, algo curto, coisa de uma hora, uma hora e meia para você consumir sobre libertação desse vício e ainda temos algumas aulas de um cara que eu considero muito bom sobre esse assunto que é o Miguel Soriani, um cara que está fazendo um trabalho muito sério hoje ele é terapeuta e eu acho que está até formando outros terapeutas nesse trabalho extremamente sério sobre a libertação desse vício esses dois materiais estão dentro do Lover Lover que hoje é uma escola para homens que ele não se limita apenas a relações sociais, relações afetivas, românticas e atração ele é uma escola para homens e está ficando cada vez maior e nós estamos pegando pontos muito importantes da vida do homem para trabalhar lá e esse ponto de cura, a libertação desse vício é um foco nosso então te recomendo a conhecer clicando no link aqui da minha bio independente se você for virar meu aluno, aluno do Lover ou não eu agradeço muito pela atenção e peço que você deixe um Ecopinito aqui porque por mais que eu me posicione aqui não como um profissional ou terapeuta porque eu não sou nesse aspecto, eu não sou eu tive que estudar bastante para poder chegar aqui e falar algo de fundamento para você deixa um Ecopinito aqui por favor, por gentileza e aí